Fala galera, vídeo novo se iniciando, tô morando na área, tá no início do Arnold Classic, preferir de Uber hoje, aqui é um trânsito, 40km de casa até o evento, então preferir de Uber, de mais tranquilo, vou dormindo aqui, vou brisando, mas antes disso, eu vou dar uma passadinha na Santa Efigênia, saiu o novo jogo, World of War 4, e a gente vai lá no FIFA Games, lá com o Luizão, que ele descolou pra gente, e já tá lá, pronta a entrega. Pra gente, então a gente vai dar um pulo na Santa Efigênia primeiro, depois a gente partiu, evento Arnold Classic, e aí, tão curtindo? Faciosa demais, essa nova experiência pra mim vai ser... Será que vai ter alguém lá? Tomara que sim. Onde a gente foi, tinha poucas pessoas, né? É, poucas pessoas, mas hoje eu espero que esteja muito junto. Trouxe roupa de treino pra depois de treino? Hoje eu trouxe, ontem eu não trouxe, fui bloqueada lá na academia. Os caras embaçou que estavam de shorts, né? Foi. E o tênis, achou? O tênis não, esqueci o tênis. Mas tá pronta aí? Tô. Ah, bosta, mas ia ter que comprar um no meio do caminho. Então é isso aí, fellas, partiu, pute a vinheta, é nóis, Arnold Classic Brasil. Tem colante, tem brincadeira, vai ter sorteio. Eu vou dormir, partiu. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior, comprimido dos deuses, um shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada. Cheguei com minha regata, a balada. Por isso que eu prefiro vir de Uber, fellas, só o trânsito que tá em São Paulo, velho. Lá, no Nordeste tem trânsito assim? Tem não, viu? Eu fiquei pensando aqui ontem, meu Deus do céu, como é difícil chegar nos lugares assim. É, foda, né, velho? Trânsito demais, atrasa muito. Atrasa muito. Eu quase perdi o voo, sabe? Correria. Por causa do trânsito. Mas aí foi lá em Fortaleza? Isso, lá em Fortaleza. Fortaleza já é capital, na real. Fortaleza, Nordeste já tá quase o assunto, ó, menos. Quase o assunto, ó, menos. Fortaleza, velho. São Paulo não para, velho. Ó, onde nós tá aqui, fellas? FIFA Games aí, loja Santa Efigênia. Não sei o número aqui, não. Vem de Uber, coloquei pro Uber, ah... FIFA Games, já veio direto pra cá. Os caras tá tendo o God of War aí, velho. God of War tá tendo, hein? Watch Dogs 2, God of War. Tem Xbox 360 também, ó. Tá tendo tudo, pai. Tá tendo tudo na loja aí, o FIFA Games, representando. Vamos ver se tem o God of War most separado aí, né? Eu ouvia falando. Já não sabe não, vai ter que falar. E aí, o God of War, tá vendendo, pai? Qual que é a ideia? God of War é o jogo mais monstro do momento. Tá jogando já? Galera, beleza, um abraço aí, ó. E aí, galera, entrou em contato com você, hein? Mohamed, a galera tá bombando. Mohamed... O Tuzon joga um game aí, né? Joga muito. O Mohamed é campeão do Far Cry. Diz que ele ia agradecer o pessoal do canal aí. Pô, ele parece até o... Ele parece até um personagem do Far Cry, não parece? Parece. Parece, não parece? Ele joga o FIFA também? FIFA, mais ou menos. E eu jogar apostando com ele? Será que ele gosta? Acho que ele ganha. Ele é só, hein? É campeão de Far Cry, porque eu ia dar uma olhada. Vai tacar fogo no screen. Qual que é o endereço? Eu coloquei no Uber, bateu aqui de frente, ó. Pode crer. O endereço da loja é Rua Santa Evigênia. Então, e o número? Rua Santa Evigênia, número 185-83A. E o Box? Box 2A. 2A. Cadê o cartãozinho da loja pra eu deixar aqui? Deixar pro editor também, chegando em casa do Edito lá, ó. Galera, a game não vai dormir no final de semana, jogando... Você conseguiu vender alguma coisa pelo correio, não foi? A gente mandou, mandou mercadoria pra Goiás, mandou mercadoria pro Paraná, Maranhão, galera. Falou que é seguidor nosso, aí tem um desconto, né? Verdade. O pessoal acabou de sair do Balcão, tudo bonita. É isso aí, o cara levou um FIFA, um... Nem sei o que ele levou aí, né? Eu fui com FIFA 2017. Não, Pro Evolution 2017. É, levou agora. É isso aí, galera. Tamo aqui no FIFA Games, antes de ir pro evento. Olha o Fornovo. Tá vendendo muito mesmo? Nossa, a galera ama. Mas isso aí o pessoal é fã. Hoje veio um cara de manhã, um cara tinha uma tatuagem. Seis horas esperando. O jogo vale a pena. É isso aí, galera. O melhor preço do Brasil. Pra quem assiste o canal, obviamente, eu vou deixar o WhatsApp aqui do FIFA Games, falar com o Luiz. E se o WhatsApp é seu, Luizão, vou deixar o seu pra galera te incomodar, né, pai? A gente coloca na descrição. Eu vou deixar o seu, vou postar no Instagram aqui também. É nóis, fãs. Tamo junto. É isso aí, fãs. Deu horário de comer. Pedir licença pro Uber aqui pra comer, pra não sujar, né? Então vamos tomar um cuidadinho. Meti o molho, a comida tá sem sal. Meti o molho barbecue pra ajudar no sabor, né, velho? Tô na fase bem depritativa agora da dieta. Trânsito, vim aqui na Santa Efigênia. Mano, fui muito bem atendido pelo Luiz aí, FIFA Games. Se você é de qualquer lugar do Brasil aí, mano, manda mensagem aí no WhatsApp do Luizão. Vou deixar no vídeo aí, moleque. Porra, presença nessa loja FIFA Games. E se você é de São Paulo, Santa Efigênia aí, quer comprar as paradas, vem no FIFA Games aí, dá atenção. Ele cobra qualquer preço. Pode falar lá, eu sou do canal do Toguro. Eu vi ele vendendo um jogo lá de 50 conto, um jogo usado, ele trabalha também. Então se você é de outra cidade aí, quer pegar o God, tem o God of War Novo, tem alguns jogos de Xbox One, Nintendo Switch, Controle, essas paradas. Faz um bem bolado com ele aí, manda mensagem com ele, que o cara é desenrolado. Tá no fervo aqui, tá no fluxo, né, Santa Efigênia. Tamo indo no sentido Arnold Classic, partiu. É isso aí, fellas, tamo chegando aqui no Arnold Classic. Tamo indo direto pra Proteína Pura. Tamo até com segurança aí, os caras aí, ó. Dois gigantes aí, ó. E aí, paizão, só de boa? Tamo aí, né? Chegando pesado aí no rolê. Bora, paizão! Fala de boa! É nóis, tamo entrando. Tinha uma competição de calistenia aí, galera, ó. Calistenia, né, ó. Galera, literalmente eu vesti a camisa do trabalho nesse Arnold Classic. Acabei gravando nada pro meu canal. Vai tá tudo no canal da Grove, vai tá tudo no canal da Ebi TV. Acabamos de sair do Arnold Classic. Tamo gravando o videozinho aqui, ó. Ó os caras, paizinho. E aí, paizinho, fiquei sabendo que você é o filho do Japamorfo, véi. Pô, os caras tão falando aí, né, véi. Porra, velho, vai ser capa do vídeo aí, ó. Filho do Japamorfo. Caralho, tá bem pra caralho. Já tem foto de capa já, ó. No junto. Só de boa, paiz? Tem quantos anos? 19, mano. 19? 19. Já competiu, já? Já, já subi aí na Bodybuilder Junior. Ganhou? Campeão. No meu estado lá. Espírito Santo. Espírito Santo? Isso daí. E aí, agora? Tá curtindo o Arnold? Pô, bom demais. Melhor ainda tá encontrando com você, cara. É nóis, esse vídeozinho vai pro meu canal, tamo gravando pro canal da Grosso também. Eu que gravo, eu que edito. E tamo na correria aí, hein, mãe? Como é que foi aí? Presentinho que eu ganhei no Arnold, né? Porra. Top 2, né? Top 2, tá feliz, contente? Pô, demais, demais. Feliz pra caramba, né? Muito esforço, né? Quando você achou que ia ganhar o primeiro e ganhou o segundo, ficou triste? Ou, porra, felizão, né? Muita gente, o nível tava alto. Alto pra caramba, né? Porra, fico feliz aí, top 2 no Arnold Classic, um evento em peso, né? Segundo de, acho que tinha uns 30 caras lá. Miguel altíssimo, de todo o Brasil, até a gente fora, velho. Não tem como ficar triste com isso. Porra. E ó, o trucausão bonito, velho. Bonito pra caramba, velho. O medalha, ó, gigante, parece uma pizza aí. Parece uma pizza, né? Nem lixou, veio treinar. Nem lixei, velho, tudo... Tá aí, ó. Já fez aí, pai? Tá, pega aí, já. Travam aqui. Travam pra ele lá, que tá pesado. Quantos quilos aí? Trintinha. Trintinha, pai. Só pra brincar. Só pra brincar, olha aí, olha a brincadeira dele, ó. Deixa eu sentar. Mais peso que ele, aí. Tá brincadeira. É mesmo, se juntar os dois, é 30 a 30. Tá quantos quilos? Meia, meia. Meia, meia, ó. Bora. Ó, a bruxaria rolando. A 11h10 da noite. Minha prima também tá treinando. Tô feliz pra caralho, porque ela tá feliz. Tá curtindo a academia diferente, né? Academia 24 horas. Vai lá, hein. Deixa eu. Essa hora eu acho a personal, né, pai? Dá aula pra homem, ninguém quer, né? É, ninguém quer. Ninguém quer, não. Pós-campeonário, dá aula pra homem, ninguém quer. Só de boa, rapazão? Bora. E aí, tô lá na festa da Sex aqui do lado, pra ir. Tá sendo hoje, né? É. Tô lá lá depois. Mas ligar, você vai. Quantos? Quantos. É isso aí, galera. A produção aí, ó. Arnold Classic. Aí, galera. Acabamos de chegar aqui no evento Arnold Classic. Pega a visão. Vai ser vendido com o Queteleira. No estande da Bison. Tô na correria aí. Botei todo mundo pra trabalhar ali. É isso aí, galera. Tamo chegando. Vamos chegar. Pesado. Tamo junto. É nóis. E aí, eu fiquei sabendo que isso aqui é do Musi, hein, Musi? Tem que colocar o gorretido aqui do lado, hein? Vai empurrar esse Porsche aqui, hein, Musi? Último evento eu zoei o carro do Musi, mas aí. Quem pode, pode, né? Tem que colocar o gorretido aqui do lado. Tem uns carros que tem que colocar o gorretido, né? Só mais o gorretido aqui, hein, pai? Só mais o gorretido aqui, a galera com os carros da Darkness aqui. O gorretido aqui, o gorretido aqui. Golzinho. Chega empurrando esses carros aqui, hein, velho. Tamo junto, chegando. E é nóis. Arnold Classic Brasil. Consegui gravar um pouquinho, sacar a câmera. Pega a visão, galera, a empresa aí, ó. E aí, tá bem? Tá curtindo o evento? Muito. Muito? E essa camisa, ganhou? Trabalhei. Aí sim, né? Pega a visão. E aí, pai, acompanha o canal lá? Acompanho, mano. Quantos quilos foi pro saco? 40. E foi pra onde os quilos? Você nem viu no ponto que foi, né? Já era. E aí, foi difícil, suor? Quem te motivou? Mano, seus vídeos, a galera toda. Mas fora os vídeos, tem alguém que te mandou uma mensagem, ó. Vamos perder um vídeo aí. Fala uma pessoa. Minha esposa. Outra. Minha mãe. Outra. Meus amigos. Sério mesmo? Sim. Porra, galera. Eu acordei uma coisa. Os caras lá na motivação, isso que tem amigo, porque, mano, tu não corre aqui, poucas pessoas chegam pra falar, ó, fez a dieta, fez a marmita, fez o cardio. Fica, mano, o tempo todo degrado, mas consegui, mano. Agora eu perdi 40 quilos, então eu tenho um objetivo de perder mais uns 20. Mais uns 20? Só depende de quem? De você, né, pai? É nóis. Valeu, hein? Toca aí. É isso aí, galera. Arnod Classic, Brasil, galera em peso aí, ó. Estande da Bison. São Paulo. Mano, essa mulher gosta de falar, hein, pai? Bastante. Essa fala. Tá na live aí, ó. Eu falo pra caramba, gente. Mas, meu, eu só falo coisa boa. É pra vocês colarem aqui. É nóis. Aí, tem puxaria rolando aí, ó. Queteleira vendendo no site, no estandezinho. E quer vizinho respeito. Só vem. É isso aí, velho. Tamo aí, ó. Hora de classe do Brasil. Só vai. Vai, galera. Vai, galera. Tô de bem com a vida. Embora, minha véia, que amanhã é outro dia. Trabalho o dia todo e tem faculdade. À noite, quarto curso, meu dedo. Vamos, tenho prova hoje. O vídeo é primeiro, mas eu sigo o legado. Não treino pro piranha e ainda como escalado. Eu era muito malo. Eu fiz isso rapidinho. Agora foi passado. E eu cheio de esquisito. Caralho, cara. Quantos quilos foi aqui? 50 quilos. 9,5. Embora, minha véia, que amanhã é outro dia. Trabalho um dia. Só dependo. Só dependo. Tava com ele junto aí. Eu tô legal. 9,5. Sabe quem é isso aí de voo? Meu parça, eu tô com o caralho. É nóis, hein, pai. Tamo junto, cara. É nóis, cara. Pesado, hein, pai. Você se inspirou na minha aí? É lógico, né, vaga. Caralho, mas eu só acho que ficou mais bonito, hein. Parabéns aí. Ficou nada, ficou nada. Tamo, pô. Trampo, trampo fodido, velho. Top pra caralho. É nóis. Não precisa mais aqui, né? Tem espaço ainda. Aqui vai o Osiris aqui. Caralho, pesado e outro braço. Eu acho que o outro ficou mais bonito, hein, pai. Esse aqui é bruto, né? Dá porque ficou mais bonito. É nóis, hein. Parabéns aí pela tatu, mano. Ó. É nóis. Valeu, hein, pai. Tampo junto, hein. Dois. Sempre comentando as fotos, sempre comentando o canal. E aí, tá bem? Tá bem. E aí, eu sou mais feio pessoalmente, mais fraco? Não. Como que eu sou? É lindo. Aí sim, hein. É verdade? Ela acompanha o canal, acompanha tudo. É beneficiada, cara. Ela é louca. Ela tá tremendo. O coração tá vivo. Fala lá na sua expectativa pra... Aê, né? Já competi, né? Semana que vem, né? Toma aí, toma aí. Toma no foco, no objetivo. Não tô errando na feira. E tô recebendo muita energia positiva. É essa que eu tô recebendo agora. É nóis. Obrigado, viu? Sempre acompanhando. Cada comentário que você deixa lá, às vezes eu não consigo responder. Mas eu vejo que você consegue passar um pouquinho de energia pra mim. Obrigado, viu? Valeu sempre. Espero que você esteja sempre do meu lado, né? Eu sempre sábado. É isso aí. Obrigado, hein? Valeu, hein? Tchau, tchau. Valeu, hein, pai? Depois da feira, Felas, pega a visão. Uma e meia da manhã. E o que tá rolando? A bruxaria rolando aqui, Felas, ó. Tô usando hoje. Farmaliga. Crackout. Gostou do pré-treino, pai? Tô, mas você não mora em Jacobina, pai? Jacobina, Bahia. Tá perdido aí? Perdido, não é? Longe, deve ser uns 2 mil quilômetros daqui. É longe, hein, pai? Veio curtir o Arnold? É, a gente veio pegar o Arnoldinho e fazer uns vídeos também pro canal. E aí, como é que tá a loja lá em Jacobina? Bem. Vendendo bem, gostam disso. E o canal tá crescendo devagarzinho aí. Gostou do pré-treino, pai? Bateu certo, hein? Bateu mesmo, legal? Bateu certo. Tranquilo. Tá saindo. Eu tomei, senti a minha vida, ó. É, deu uma adotada boa, hein? Treino o que hoje? Peito? Treino no peito com o Léris aí. Mas ele tá igual a moça, tá não? Léris também, hoje. Bora, velho. Cansado? 1h30 da manhã, você tá louco? Porra, vai de aí? Não, não. Vem tarde. É isso aí, galera. A bruxaria tá rolando, tamo gravando, produzindo pro canal da Growth aí. Produção rolando. Marlão representando. A prima morrendo, velho. Não aguentou treinar, não? Tô cansado demais, velho. Vixe, Maria, que mulher é tão... E o frio, viu? Tá fazendo aqui. E frio? O calor desse? Ah, não. Tô com calor. Bora, bora. O que é que eu tava fazendo aqui, pai? Vem se o chefe dele do ó. Mete peito e falta pouco. Bora, pai. Semana que vem é você. Ô. Bora. Amaga essa costa aí, pai. Show, mano. Boa naja, pai. Rapaziada aí do Amazonas. Chama. Competiu no Arnold aí, pai? Competi. A gente fez isso aqui até o 67. O menor que tem. É, nós. Tamo junto. Amazonas também? Também. Manaus. Manaus. Os troféus aí pra casa. É nóis. E aí o nosso campeão também, ó. Campeão aí, Amazonas, pai. Correria? Já treinou esse horário alguma vez na vida, pai? Nunca. Primeira vez e... Bruxaria. A bruxaria tá sozinha. Tá rolando, não tá? Tá rolando. Porra, rapaz. É isso aí, ó. Coloca o Toguro, treina de madrugada, ó. Uma e meia da manhã, os caras até tiram a camisa aí, ó. Cadê minha nossa aí, ó. Marrafit. A naja vindo. Olha a naja do garoto. Ó lá. Olha. Olha. E aí, pai? Bruxaria rolando aí? Graças a Deus, velho. Tamo aí na luta. Caralho. É, agora eu sei o que é treinar uma da manhã, velho. Legal ou não? É bom, cara. É bom. É fresquinho. Ué, 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 ué. Os caras falam que é pobre, tá de Apple, sei lá o quê, velho. É. É tudo da China. Qual que é a vantagem de ter um Apple Watch? Fala aí. Ah, velho. Só pra tirar onda, velho. Sério mesmo? Mentira, não é não. Mostra as quilometragens que você andou no dia, mostra o tempo que você foi em pé, o batimento cardíaco, marca o seu treino, caloria que você gasta no treino, caloria que você gasta no cardio, sincroniza tudo com o seu celular direto. Vê quando você tá dormindo. Ah, gente, como é que carrega isso aí? Tem um, ele tem um aparelhinho que você coloca embaixo dele. Quanto vale um desse? Na gringa? Na gringa, foi 325 dólares. E aqui no Brasil? Aqui é 2,6 centos. E essa cor é mais simples, pô? Não, é porque você coloca a pulseira se quiser. Pote número qual? 3, o mais novo. Você usou na esquerda ou na direita? Esquerda. E ele recebe mensagem no WhatsApp, essas paradas? Recebe mensagem, notificação, tudo. Dá pra conversar, se ligar pra mim, dá pra conversar com a corrente. Tipo corrente, velho. Vocês compraram agora na última viagem, pô? Foi. Se faltou, eu tô gurú. Mas não tinha um de homem, não? Mais colorido, não? Pô, tem também, pô. Mas esse aí deu pra Amanda. Esse aí deu pra Amanda. Tinha, velho. Ah, eu dei pra Amanda. Caralho, velho. Você vê quando o cara tá bom, quando ele compra um... Um Apple Watch pra mulher, né, velho? Tem dinheiro pra ganhar. É. O meu acerto do meu emprego... O meu acerto do meu emprego que eu saí lá foi só pra ir pra ver essa viagem, velho. Mas aí, valeu a pena? Claro que eu ia dizer o sonho. Põe no meu braço a parada aí, deixa eu ver se vale a pena. Colocar dois de uma vez. Eu prefiro o meu, o meu é rosa. Tem rosa, será? Tem, tem. Dá pra trocar aqui, ó. Vou comprar um rosa, pô. Se liga. Já troca a pulseira. Troca a pulseira aqui. Vou comprar um rosa, pô. Ó, troca a pulseira. E quanto que é só uma pulseira? Eita. Tem por 10 dólares. Não, original? Original. Põe pra eu ver essa parada. Aí, daí tu tira e já... Tipo, ele já pede senha, tá ligado? Nossa. É só quando você tira do pulse que ele pede a senha. E você usa no esquerdo ou direito? Eu uso no esquerdo. Ele já mostra o batimento na hora. Mas aí, eu vou pro perigo pra melhorar. Aqui, ó. Você vê aqui no coraçãozinho. Mas é real, será? É, pô. Aqui, ó. Ele mostra o batimento na hora. Mostra gráfico, mostra tudo, tchau. Aqui, ó. Não compre uma porra dessa. Pera aí, a senha, aí. Aqui, os gráficos do seu batimento, pá. Aí, ó. Aí, tu vê o batimento... Pô, dá pra você ver o Toy Story aqui, velho. Pô, vê o batimento primeiro ali, cara. Calma aí, cadê o Toy Story? Pra quem serve isso? É, tu pode trocar a capinha ali. Você olha, tem um mic, hein. Vamos ver o batimento do cara. Se o teu orgulho tá, o pré-treino bateu, vamos ver. Já atualiza? Se 88 é de frango, não? Não, pô. De repente, você tá de repouso, né? Se tu der um... Tá treinando, 86. 86, 86. Porra. Dá uma subida de escada ali, tu vai ver. Legal pra caralho. É massa, cara. Ele te avisa as coisas, é doido, cara. Sincroniza com o celular. Já se eu tirar foto com ele. Tipo assim, você coloca o iPhone aqui, você bate a foto por aqui. É foda ser assaltado também, essa porra, né? É, é que eu moro em uma cidade pequenininha. Eu também moro em um interior, porra. Aqui os caras nem sabem o que é, né? Não sabe não. Nada. É isso aí, bruxaria rolando. Galera, pega a visão que eu tô chegando em casa. Muitas pessoas que não treinam, né? Não acompanham, não sabem o que é o Arnold Classic. É um evento. Tem campeonato de fisiculturismo, várias marcas de suplemento. E hoje, Felaz, olha o que eu ganhei. Da empresa Sintrax. Sintrax, depende da pronúncia, né? Ganhei um Macro Pro. We're all good fooders. Sem gordura trans. No artificial rules. Sua marca gringa aí. Que cedeu produtos pra eu experimentar aí. Eu, particularmente... Eu já tinha experimentado, verdade, velho. Eu ganhei uma dose deles, velho. Muito foda o sabor de frutas dele, mano. Então, eu vou utilizar esse isolado deles, por enquanto, né? Que eu tô nessa fase pré-competitiva aí. Pra experimentar. Acabando essa fase, eu vou usar esse Macro Pro. Mas pega a visão. Sintrax. Sintrax. Nectar. Esse é de... Fusinuível. É o que? Laranja, será? Fusinuível. Orpêssego. Muito foda o sabor. E esse é... Isolado de Cooks. É isso? Double Swifter Cooks. Tem até uma... O que tem era zica deles, velho. Pega a visão. Galera. Tô bem delitado. Bem cansado. Eu vou fazer um sorteio pra vocês, velho. No meu Instagram. Nessa bolsa da Bison, velho. Muito foda. Pega a visão da bolsa da Bison. Esse lado aqui, ó. É um compartimento de marmitas, ó. Olha as marmitas que eu levei hoje. Uma. Duas. Três. Quatro marmitas finalizadas. Esse é um compartimento de marmitas, né. Só que do outro lado também tem uma. Acabei não comendo. Esqueci na correria que é de salada, velho. Comi uma de salada. Só que eu deixei três de salada, velho. Sorte que tava no gelinho. No gelo, ó. Bom que dá pra deixar no gelo. E é térmica também. Então os dois lados delas são térmicas. E aqui tem as paradas que dá pra levar. Pá, pá, pá. A galera me pergunta muito, né. Onde é que pega esses pré-treinos malucos aí. Termogênicos doidos também. É em loja da Maromba, velho. Usa o cupom Maromba. O link tá na descrição aí. Loja Maromba. Cupom Maromba, velho. Mano, eu tô sentindo um cheiro gostoso aqui. Olha o que minha mãe fez pra galera aqui em casa, mano. Bolo. Bolo da mãe é embaçado, né. Bolo da mãe é top, né, velho. Pão de queijo da mãe é embaçado, né, velho. Só que eu não vou comer nada. Tô mal. Tô sentindo mal. Acabei. Tô mal, velho. Tô mal. E não é chorando, não. Não é menino. Tô. Estômago ruim. O dia inteiro tirando foto. Queria agradecer a energia positiva da galera aí. Mas. Vamos falar de coisas boas. Sorteio que vai ter no meu Instagram. Acabou de sair vídeo novo. Corre lá no Instagram Toguro que vai ter o sorteio da bolsa, mano. Bolsa pesada, hein. Da Bison. Só vai. É nóis, felas. Valeu. Você pode, né, filho da puta? Agora eu posso. Agora eu posso. Bolo da mamãe. Tá gostoso. Porra, viada. Bom pra caralho, né. Na semana que vem eu tô dando risada também. Tô com esse mesmo sorriso aí. Eu tava chorando também. Agora eu tô sorrindo. Pesado, pai. Mas amanhã eu vou tá rindo. Amanhã não. Segunda-feira que vem eu tô rindo. Resolvi editar o vídeo já. Tô finalizando. Tava editando o vídeo. Eu reparei que minha boca aqui tava melada. Mas é que eu tava usando manteiga de cacau de morango. Porque, sei lá, minha boca ficou ramelada. Não entendi nada. Ficou zoado. Não sei se eu tô com a minha unidade baixa. Sei lá. Sei que eu tô estragado, felas. Amanhã vou tá no Arlo de Clássico. Hoje, na realidade, domingão. Começa o evento 10 horas. Vai até as 6. E eu vou tá levando esses colantes pra vocês aqui. Esses colantes diferentes. Colantes de respeito aí, ó. Pra galera. Vou tentar levar uns colantes diferentes também. Lembrando que toda compra que vocês fizeram no meu site, né? www.toguro.com.br Vai ter os colantes também, né, mano? Você que não sabe, eu tenho o site aí, ó. Tô guro. Tem as coqueteleiras. Tô vivendo coqueteleiras da vida. E amanhã, mano, eu vou tentar levar minha mãe pro evento, velho. Ela vai ver. Minha mãe nunca viu eu treinando. Vocês acreditam, felas? Então amanhã eu vou tá presente no stand da Líder Nutrition. Vai ser mais... É em frente a CR Nutrition. É Líder Nutrition. Eu vou tá treinando lá das 2 às 4 da tarde, velho. Vou tentar levar minha mãe. Então se você tá junto, fideliza no like. Editei esse vídeo correndo. Queria agradecer todas as pessoas que tão junto, mano. Minha língua... Tô bem debilitado, velho. Sei lá, minha língua tá toda cortada. Dá pra dar um língua. Ah, eu tô mal, velho. Eu tenho um treco. Não sei se é o fígado e estômago do lado. Unidade é baixo. Sei que eu vou morrer. Manhã das 2 às 4. Líder Nutrition. E é nóis, felas. Tamo junto. Pega a trinca. Pega a trinca que tá vindo, hein, mano. Vídeozinho novo. É nóis. Fideliza no like. Tchau. 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 Tchau.